Olá, mais uma vez estamos aqui com você, Pedro Ernesto Entrevista, que está chegando aí na sua casa, agradecendo, claro, o carinho da sua sintonia, agradecendo a atenção que você dispensa esse programa e trazendo pessoas especiais, pessoas que fazem diferença, pessoas que têm muita coisa para nos dizer, para nos contar, para que a gente possa ter cada noite, cada apresentação, quem sabe é uma lição de vida, né? Como sempre, a presença do Marcelo Lopes de Lopes, nosso caricaturista, que atende pelo m2lopes.com.br, chegou por aí. Por que não tem BR? Por que não? Não tem BR, é internacional. É internacional, além fronteiras. Hoje a gente vai mostrar aqui um pouco de um projeto de extrema importância para a nossa juventude. São as tribos nas trilhas da cidadania. Uma ideia que está dentro do protagonismo dos parceiros voluntários. Eles têm 14 anos de atividades e é uma instituição que iniciou apenas com mil voluntários e hoje é formada por uma região, olha só que número incrível, 369 mil pessoas de diferentes origens sociais e áreas de atuação. Nos últimos 10 anos, a instituição dirigida por Maria Helena e Johan Peter trabalhou forte para desenvolver a cultura do voluntariado nos jovens. O jovem passa a ser um ator com forte papel na sociedade. Para contar tudo isso, como funciona, nós temos aqui a Clessi Marquioro e a Karen Barbosa. As duas desenvolvem atividades no parceiro, nos parceiros voluntários. Então, veja aí. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se a palavra é certa para usar ainda. Então tá, gurias, prazer tê-las aqui. Tudo bem? Prazer, é nosso. Tudo ótimo. Olá. Uma honra muito grande. O que são as tribos nas trilhas da cidadania? Fala, Karen. As tribos é uma ação que acontece dentro do programa de voluntariado jovem da parceiros voluntários. Parceiros voluntários tem o lado jovem e o lado velho, é isso? Tá o Humberto Ruga, aquela velharia toda. Não, que são jovens há mais tempo. Ah, sim, sim. É apenas isso. Jogar nos infantis da categoria de base há 40 anos atrás. A gente tá aprendendo, estamos aprendendo todos os dias lá, né? Claro, não tem dúvida. Então é uma ação que acontece de voluntariado jovem, de protagonismo juvenil, para os jovens que querem fazer diferença em todo o estado do Rio Grande do Sul, mudando a sua realidade, mostrando aí que podem fazer diferença através da criatividade, do seu potencial de liderança. O que que eles fazem, objetivamente? Bom, o jovem de tribos... Essa moça é Clicy Marquioro, né? Bom, pelo jeito você conhece bem a parceiro, né, Pedrana? É, razoavelmente bem, eu tenho uma admiração muito grande pelo Humberto Ruga, né, que é um dos grandes, digamos, incentivadores desse processo e eu sempre que tenho a oportunidade de estar com ele, eu pergunto porque eu tenho muita admiração. Qualquer projeto social num país miserável, às vezes com o nosso, é importante, né? Muito bem. Então, esse jovem, ele vai ser incentivado por nós e pela escola a fazer ações de voluntariado. É claro que pra isso a gente vai trabalhar com a escola no sentido de abrir esse espaço pro jovem e ele vai ser, então, preparado pra fazer ações de voluntariado organizado. Então ele vai fazer ações nas trilhas, né, do meio ambiente, da cultura e da educação pra paz. Então, eu trabalho mais em Porto Alegre, que é um público grande, né, grande capital, aí com muitas escolas. E em escolas públicas e particulares a gente não faz uma diferenciação, assim, desse público, né? Pra nós, o jovem, né, ele pode colocar à disposição e colocar outras pessoas no seu projeto de vida e compreender como é que se dá esse processo cidadão, né? Nós estamos vendo alguns jovens ali que participam do projeto, né? Como é que vocês chegam nas escolas? Olha, nós chegamos normalmente, às vezes, pela educadora, como tá acontecendo ali com a Karen, esse é um projeto na Vila Bom Jesus, né? E, ou às vezes o próprio jovem, né, mas nós também temos uma mobilização importante, né, através das mídias, nós temos uma mobilização às próprias escolas, né, uma passando pro outro. Então a gente trabalha muito essa mobilização em todos os níveis, né? Mas às vezes é um educador, às vezes é um pai, às vezes é pelo programa, né, que nos chamam, né? E o próprio jovem também chama outros jovens pra participarem. Quando eles começam a atuar na sua comunidade, verem o resultado do trabalho, eles vão cada vez se entusiasmando mais e chamando outros jovens a participarem. Pois é, esse é um detalhe interessante, né? O jovem, quando solicitado, ele tem uma resposta imediata e, sobretudo, uma resposta inovadora, né? Sim, a gente percebe que o jovem, ele tá sempre disponível pra fazer as ações. A gente dá um sinal e ele já tá se organizando, realmente trazendo outros colegas, amigos, familiares, várias pessoas da comunidade escolar pra trilharem junto com ele essa diferença. Clesi, como é que parceiros voluntários se organiza, né? Porque nós estamos falando aí de 269 mil pessoas, olha, isso é uma população de uma cidade grande. Isso. E vocês conseguiram regimentar todas essas forças. Como é que funciona isso? É, na verdade, nós temos mais de um programa, né? A disposição, então, da comunidade gaúcha. Mas essa ação, então, do jovem, ela tá dentro do programa jovem. E esse programa jovem, ele não tem só, ele tem uma abrangência maior. Acho que até é importante, talvez, a gente tá falando do jovem, do jovem. Mas pra esse jovem poder trabalhar, a gente precisa de uma estrutura maior. Claro, claro. Então, se tu fores lá na Parceiros, sempre a gente vai ter essa possibilidade de te preparar como um voluntário pessoa física. As empresas também são preparadas e também toda essa estrutura na escola, né? E na organização social. Então, esse programa que cuida do jovem, ele é um programa, de certa forma, assim, ele é muito cuidado por todos nós, lá na Parceiros. E tem, assim, o envolvimento de toda a comunidade. Então, a gente se relaciona com a escola, a escola aceita fazer esse trabalho, né? Então, a forma de começar pode ser pelo jovem, pode ser pelo educador ou, né, qual for o contato. Mas nós começamos, então, falando com a direção, com a equipe pedagógica, conversamos com jovens. E a partir da aceitação desse jovem, nós começamos, então, a fazer curso pra que ele possa entender primeiro a necessidade da comunidade e depois começar, então, se organizar pra fazer ações de voluntariado. Tá. Eu tô lendo aqui a ação Tribos nas Trilhas da Cidadania, criada em 2003 pela ONG Parceiros Voluntários, atendendo reivindicação dos jovens. Isso. Que queriam mais do que oficinas e palestras e sim pôr a mão na massa. Isso. Me dá um exemplo aí, cara. Vamos ver. O que é botar a mão na massa nesse negócio todo aí? Bom, como eu tinha falado, eles têm uma enorme criatividade, né? Então, eles têm as mais diversas ações, desde fazer atividades na hora do recreio, pra que outros jovens tenham um recreio mais divertido, resgatando brincadeiras infantis que hoje estão, de certa forma, esquecidas. Eles reciclam o material pra fazer brinquedos pra crianças. Eles criam lindos jardins nessas escolas, hortas, que fazem vários trabalhos de bijuterias, customização em camisetas. Eles visitam asilos, educandários, trazendo música, teatro, dança. Então, nós poderíamos aqui, acredito que, passar por várias... É, mas não tem tempo. Tanto não tem tempo, que eu vou chamar o intervalo. Mas deu pra entender muito bem. Então, a explicação foi realmente muito boa. Então, os jovens, em diversas atividades, vão lá e realmente materializam aquela vontade. Isso, põe a mão na massa. Exatamente. Isso é que é importante. Bom, vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Eu quero saber um pouco mais da Parceiros Voluntários, né? Que é uma das organizações sociais mais importantes que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o nosso programa. Pedro Arnest, entrevista e Parceiros Voluntários. Deixa eu perguntar pras meninas aqui, a Karen e a Clessi. Como é que o jovem se inscreve para participar das tribos nas trilhas da Sinalania 2011? Quando, onde e até quando? Pode se inscrever através do nosso site, www.tribosparceirosvoluntários.org.br. Vai ter um link bem destacado, faça aqui sua inscrição. Ele clica ali e vai preenchendo o básico nome da escola, o nome da sua tribo, que ele já certamente deve ter escolhido. O nome do educador que vai acompanhá-lo nessa ação. E as inscrições até o dia 30 de abril. 30 de abril. Isso. O site é www.tribosparceirosvoluntários.org.br. E pelo telefone sabe mais ainda, né? Sim, mas informações além do que se tem no site... 2101-9789. 2101-9789. Isso. Estou lendo aqui também no release que vocês mandaram a mobilização da ONG, parceiro voluntário, que beneficia 1,5 milhão de pessoas em 2010. Me conta aí, Guria, como é que é isso? Bom, na verdade esse benefício, ele vai acontecer em função do nosso... Nós trabalhamos com a cultura do voluntariado organizado. E nesse momento, na verdade, nós gostaríamos de poder falar um pouquinho mais dessa ação, né? De voluntariado jovem. Porque pra nós é assim, é o que a gente está... Você não aceitou minha pergunta, você está querendo falar do que você quer. Isso. Tá, então fala. Pronto, está liberado. É joia. Porque realmente, nós trabalhamos nesse programa, eu e a Karen. Nós trabalhamos no programa de voluntariado jovem. E esse programa, na verdade, nesse momento, assim, a nossa mobilização e a vontade, né? Que essas escolas possam estar se inscrevendo, abrindo esses espaços. Então, nós temos um trabalho voltado também pro educador, que trabalha com jovem. Esse... Todo esse protagonismo, tudo isso que a gente compreendeu, que tu falaste lá, que em 2013 iniciou, né? Na verdade, em 99, quando a gente foi desafiado por esses jovens a trabalhar com voluntariado, os jovens diziam assim, pô, a gente pode contribuir, né? E não queremos só estar fazendo ações na comunidade, eles queriam fazer mais, né? Então, nós sempre fazemos avaliação dos nossos trabalhos. E a gente começou, então, a compreender o que esse jovem queria. E quando começou a ação, tribos na Síria da Cidadania, parece que foi uma resposta, assim, pra esse jovem. Então, o crescimento começou a ser muito maior e, com certeza, isso também reflete aí nos números que tu falas, né? Mas, mais do que números, nós queríamos falar, assim, do que a gente vê, né? Como a Karen falou, então, desses exemplos. A gente percebe que, a partir do momento que esse jovem, ele se envolve com a comunidade e percebe que ele pode ser um cidadão, tem uma mudança muito grande nele também, né? Então, ele percebe que ele é importante, isso pra estima do jovem também é bem, né, favorável. Então, a gente percebe que não gostamos dessa história de estar falando mal dos jovens, né? A gente percebe que tem muitos jovens fazendo muita coisa boa. É, na realidade, o que falta é uma oportunidade, que é o que vocês estão levando até o jovem, né? Perfeito. Essa é a ideia, né? Sabe que essas ações sociais, muitas vezes, a gente quer doar alguma coisa que tem... Pô, eu dei um problema em São Lourenço, tá? Onde é que eu vou? Então, instituições, Grêmio, Inter, Governo de Estado, algumas empresas, olha, traz aqui, né? Que aí, bom, aí a gente tem onde encaminhar. Muitas vezes tem a desconfiança que tu vai dar e que o cara não vai levar, que vai ficar pra ele, porque tem muito cafajesto. Essa é uma sociedade... Tem, infelizmente, né? Nós temos patife aí, uns quilos, né? Se a gente procurar, a gente acha bastante. Mas, no caso indo no caminho de vocês, há confiança de uma grande organização que já tem credibilidade. E a gente tem um foco no empreendedorismo juvenil, né? Então, a gente pensa que, mais do que doar, o jovem pode realmente empreender e fazer diferença na sua comunidade. Ou não bate com aquela ideia de que jovem não pode trabalhar, não pode ter acesso ao mercado de trabalho? Mas, na verdade, não. Não confita. Vamos pensar no empreendedorismo só pelo lado profissional. Mas vamos pensar no empreendedorismo... Pelo lado social. Pelo lado social. De realmente ele, como a gente cita o exemplo, fazer uma horta comunitária, fazer alguma coisa diferente na sua rua. Uma rua que, às vezes, é uma rua feia, que tem um esgoto exposto. A gente pode, então, ver o jovem ali tentando resolver aquele problema no seu bairro. E aí a gente chega naqueles números realmente significativos e impactantes, porque a gente vê não só o jovem sendo beneficiado, mas toda uma comunidade. Se ele trabalha na rua em que toda a comunidade passa, toda a comunidade está sendo beneficiada pela ação do jovem. Eu estou vendo uma outra coisa aqui. 71% das pessoas que trabalham nesse projeto são mulheres, da organização dos parceiros voluntários. É de forma geral. Vocês decididamente passaram na frente dos homens. Vocês estão atrevidíssimas, né? Que bom, né? Não sei, eu quero reavaliar isso aí. Realmente, esse projeto começou com uma... Eu sou machista, né? Bom, nós não somos preconceituosos, né? Vem com a gente, vamos virar esse jogo. Vamos junto, vamos junto. Vamos junto. Não, mas vocês, mulheres, definitivamente, também entraram nesse processo, né? Eu creio que sim, eu acho que já foi o início, né? Eu acho que inicialmente, em função daquela cultura, que a mulher ficava mais em casa, tinha mais tempo. Lavando a cueca. É, aquela coisa, né? Então a gente está tentando, na parceira também... Eu sempre achei muito legal a mulher lavando a cueca. Tu viu só, a gente vai ter que dar uma conversadinha mais de pé, olha como é que... É, a gente não tem... É, a gente não tem, assim, bem certeza se isso é um trabalho voluntário, né? Porque o trabalho voluntário está lá nos seus conceitos, que é de livre vontade. Isso, isso, isso. Então a gente acha, assim, muito saudável, assim, da forma como a gente trabalha na escola, porque esse jovem, ele vai ser incentivado a fazer o projeto, né? Eu acho difícil que uma esposa em casa quisesse fazer um projeto, assim, tão sem graça, né? De lavar as cuecas do esposo, né? Acho que tem outras coisas, mas... Acho que ela, 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 ela consegue fazer um pouco mais. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu acho que a gente está tentando desmitificar um pouco isso, porque antes as pessoas pensavam, ah, a mulher fica em casa, então ela tem tempo de fazer o trabalho voluntário. Eu sou homem, trabalho, não tenho tempo. Isso. E a gente começou a perceber, não, parceiros, que a gente sempre consegue um tempo pra fazer um trabalho. Mesmo trabalhando? Mesmo trabalhando. Mesmo cuidando da casa. E aquela história, geralmente quem mais tem a fazer eles é quem mais consegue um tempinho na sua agenda. Então, pra fazer diferença, sempre tem um tempinho. Sabe que essa é uma máxima que eu concordo plenamente. O cara que tem muita coisa pra fazer, ele sempre tem tempo pra fazer outra coisa. E o que não tem, o que não faz nada, não tem tempo, porque não faz nada, não vai fazer o quê? Logo depois do intervalo, a gente fala um pouco mais das tribos nas trilhas da cidadania. As camisetas, a camisa bonita das gurias aqui, né? Voltamos logo depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso Pedro Ernesto Entrevista. E está aí o nosso Marcelo Lopes de Lopes, representando as meninas. Veja elas bonitas, não tu vai tomar um pau, hein, Gorgé? Tá? Capricho. É uma maciota, hein. Uma maciota. Essa é velha, fazia tempo que eu não ouvi essa bobagem. Bom, Karen e Cresci, nós estamos falando das tribos, das trilhas da cidadania 2011, que é da ONG Parceiros Voluntários, que é essa organização social. E eu gostaria de saber de vocês, qual é a abrangência também desse projeto? Vale pra todo o estado do Rio Grande do Sul? Pra todo o estado do Rio Grande do Sul. Pra qualquer escola? Sim, todas as escolas, todas as instituições de ensino estão convidadas a participar. Quais as escolas que mais participam? Aquelas que são públicas, onde as crianças têm menor poder aquisitivo, ou das escolas onde as pessoas têm mais... Uma boa distribuição em relação a isso. Sim, tá bem equivalente o número de escolas particulares e escolas municipais e estaduais. Todos estão caminhando juntos no movimento. Existe uma escola, inclusive, né, de voluntariado, né? Escola de voluntariado, bom, nós trabalhamos com cursos, com formação, com capacitação. Na verdade, tu fizeste uma pergunta que eu creio, assim, que a escola que está... Qual a escola que encaixa mais isso, né? Acho que a escola que está mais modernizada. A escola que tem espaço, assim, pros temas transversais, pra trabalhar as questões desde que a LDB foi... Então, todas aquelas reformas lindas que foram feitas. Eu acho que a escola que está mais preparada com educadores, com a cabeça mais aberta, essa escola tem mais espaço pro jovem e faz isso acontecer de uma forma brilhante. Esses movimentos de voluntariado, eles são muito fortes no Brasil, nós temos muito que caminhar ainda. Vocês têm informação sobre isso? Em termos de voluntariado juvenil, a ação Tribos lidera no Brasil. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul... Mas se os voluntários é só no Rio Grande do Sul ou já subiu pro Brasil? É, na verdade, a gente tem uma ação maior aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente já está com algumas ações Brasil afora. Mas se a gente for comparar, assim, com outros países, como é que o Brasil se situa nisso? Nós estamos crescendo nesse processo, porque por empresas, por exemplo, os Estados Unidos, as empresas de lá, colaboram muito mais com a atividade social do que as empresas brasileiras, mesmo que lá, precisem muito menos do que aqui. Isso, é verdade. E que eles têm muito mais volume de dinheiro lá do que nós aqui. Agora, do ponto de vista pessoal, esse trabalho, vocês estão tentando formar uma geração de voluntários. É, uma cultura de voluntariado. Eu acho que é importante a gente colocar, assim, que não nos... Se não é uma coisa agradável dizer que o Brasil, né, ele está crescendo em termos de organizações que estão surgindo. Porque isso é uma clareza de uma demanda social muito intensa, né? Agora, nós estamos, assim, talvez numa juventude ainda em relação a isso, porque realmente os outros países já caminharam muito mais. Agora, desde essa década de 90, principalmente, né, que começam a surgir, então, esses movimentos, quando surgem também a parceiros de 97. Então, a gente percebe que as pessoas estão mais preparadas, né, e predispostas, então, a colocar as outras pessoas no seu projeto de vida, né? E disponibilizando mais horas da sua agenda para... Eu acho que vocês já se deram conta de que, além de estar formando esses meninos, né, pelo trabalho de hoje, vocês estão formando parceiros voluntários ali na frente, né? Porque isso cria a mentalidade na pessoa de que deve participar desse projeto, não é isso? Tem uma situação importante, assim, que nós temos até colocado também, nós apresentamos no Paripense, né, no ano passado. Então, uma geração que já foi formada, então, trabalhando voluntariado organizado. Então, hoje, tem jovens que foram para as suas empresas e que nos chamam, né, porque, olha, eu quero que vocês tragam o voluntariado para cá. Tem pessoas que já estão na faculdade dizendo, olha, eu fiz o voluntariado lá na minha cidade e eu quero fazer parte, como é que eu posso colaborar? Então, a gente já percebe que essa nossa intenção de ter uma cultura de voluntariado, ele já está acontecendo. Já começa a dar resposta. E talvez por essa aposta, assim, que a gente faz no jovem, né, porque o retorno, ele é muito mais rápido, né? Então, a gente percebe que esse jovem realmente, se comprometido, é aquelas coisas que a gente percebe em casa, né? Se a gente ensina na escola a separar o lixo, os pais vão ter que separar o lixo, porque a criança vai levar aquilo com critério e vai fazer isso. É a questão do trânsito, né? Nós somos uma geração de mal-educados no trânsito. Exatamente. E por isso nós nos matamos, aí, mais do que em guerra. Ao passo que os jovens já têm muito mais consciência, né? Eu quando boto o celular para falar, o meu filho vem, pai, desliga, eu vou te falar, não sei, não, sabe? É por aí. Vamos ver o que essas meninas acham demais. Está aí, ó. É demais! Marcelo, diz aí. É demais! Clesi, o que que é demais? Bom, demais é fazer uma escuta para o jovem, é ter, assim, espaço para que o jovem possa ser o que ele veio para ser, né? Um ser humano, completo, um cidadão, né? Eu acho que é demais a gente cuidar do meio ambiente, é demais a gente ser carinhoso com esse jovem, ser atento, ser cuidadoso. Que bom! Karen, o que que é demais? Demais é ver o jovem, que a gente tanto fala que é o futuro, fazendo diferença no presente, fazendo diferença hoje, fazendo diferença para nós todos termos um mundo melhor. Que legal! Eu só... Bom, esse é o trabalho voluntário dessas meninas, né? Que nos honram com a sua presença aqui no programa. Tribos nas trilhas da cidadania para 2011. Vamos ver como é que foi o trabalho do Marcelo Lopes de Lopes, o nosso caricaturista, que está aqui conosco, e se ele não fizer direitinho, ele vai levar o amor do ar. Gostaram? Ah, sim, sim, sim. Se vocês quiserem bater neles, eu, nele, eu... Não, não é hoje que ele vai apanhar. Não, não é hoje. Então tá. Isso é o presente que o programa quer oferecer para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Maravilhoso esse trabalho. Obrigado. Obrigado a Karen, muito obrigado a Clessir. Parceiros Voluntários é uma instituição realmente maravilhosa. E se você quiser referir a esse programa, Pedro Ernesto Entrevista, é só acessar o nosso blog, www.clicrbs.com.br, barra Pedro Ernesto Entrevista. E o Twitter é o arroba Pedro Entrevista. Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. Tchau.